Fala, galera! Eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo a mais um vídeo aí do canal do MrBeast e vai ser um vídeo sete dias preso numa ilha. Bora dar o play pra gente ver. Aí, ó. Caramba! Pior que é bonito, tá? Aí, ó. Aí, ó. Que bicho! Sabia disso não, tá? Então, isso, o Nolan e o Mac tentavam fazer uma fogueira. Eu acho que é uma bela fogueira, né? Bom, ainda não é uma fogueira. É, a gente tem que começar de algum lugar. E o Sean começou a construir a estrutura do nosso abril. Tem certeza que isso não vai cair em cima da gente? Tenho, sim. O Sean é tipo a nossa figura paterna. Sou quase isso. Enquanto a gente pegava mais materiais, a gente encontrou a vida animal da ilha. Olha só essas galinhas. Galinha? Peraí, não precisam correr. E não demora muito pra perceber por que as galinhas estavam com medo da gente. O que você tá fazendo? Peraí, o que é isso? É uma faca. Você ia matar uma dessas galinhas? Deixa eu comer uma galinha. Nada de matar galinhas. James, o que você já usou antes de vir pra cá, hein? Sem comentário. A gente passou o resto do primeiro dia preparando o acampamento, o que foi muito fácil. Eu vou mostrar o acampamento pra vocês. Essa é a fogueira e é onde a gente vai fazer a comida. Vem comigo. E aqui... O pior que ficou bom, tá? E agora acabou, tu. A gente ainda pegou a caixa de sobrevivência que contém comida, água e o mais importante, um sinalizador caso alguém se machuque. E quando o sol se pôs, a gente já tinha organizado quase tudo, exceto por uma coisa. Peraí, um segundo. O protetor solar não é inflamável? É o final do primeiro dia e eu já tô sentindo que eu tô me queimando de sol. Eu espero dormir bem essa noite. E eu espero que não chova. Amanhã, nós temos que fazer um abrigo maior. E nós, quer dizer, o nosso pai ali que vai fazer o abrigo. Deixa comigo. Oh! Jimmy, você é tipo a mãe e o Sean é o pai. Melhor ir dormir. Vejo vocês no dia dois. No dia dois. A gente ficou se revirando o tempo todo. E por a gente, quero dizer eu. Então, que bom que a gente vai consertar isso no dia seguinte. O objetivo do dia dois é simples. A gente precisa fazer um abrigo maior e coberta... A vista da praia é bonita, tá? Tipo assim, não é por nada não, mas a vista aqui da praia... Imagina ele acordar e ter a vista da praia ali logo. Pá! ...e de uma fogueira melhor. A minha também tá doendo. A gente tá procurando gravetos bem longos e firmes pra colocar no teto do nosso abrigo. Desse jeito, quando chover, ao invés da água fazer peso nas folhas e na lona, ela vai ser escoada pro chão. Enquanto a gente tava ocupado pegando recursos pro nosso novo abrigo... O Mac e o Nolan estavam ocupados procurando novos acertos. Tá abrindo aquilo? O que é aquele negócio laranja? A gente podia usar como um assento inflável. Cara, é uma boia! Cara, tem uma rede. A gente pode usar a rede pra pegar galinhas. Ai! Tem muito inseto! Tem muito inseto! Muito inseto! Jimmy, a gente achou uma boia no mar. É tipo um assento inflável. Olha a cor da água! É tipo um assento inflável. Ele roubou isso? Isso apareceu na praia. Eu acho que isso não é roubo. Ah, legal! É, tá. Eu aceito. Pelo resto do dia, o Chandra é do chão e eu terminamos de melhorar o abrigo. Continua, continua. Ainda tá fazendo sol, mas é porque o sol tá quase se pondo. Em 90% do tempo, vai fazer sombra aqui. Enquanto isso, o Mac e o Nolan pegavam cocos. Ah, beleza. Cuidado! Essa faca é bem grande. Aí, ó. E, é claro, tentavam pegar galinhas. Aí! Galinhas! Fujam! Fujam! Fujam daqui! O que tá fazendo? Eu salvei elas. O dia 2 tá chegando ao fim. O que vocês acharam? Eu tô cansado, mas eu tô de boa. Nolan? Fantástico! Eu acho que todo mundo concorda que a gente tá bem melhor do que... Quantos dias é? Sete dias? Faltar cinco, então. Mas por agora... Se você tá se perguntando por que a gente tá anunciando, olha pro Chandler. Porque esse é o único jeito da gente tomar banho. A gente precisa do resto da água pra cozinhar e pra... Não morrer de desidratação. Hehe. Quer saber o que eu notei, gente? O quê? A gente tinha dez galões de água. E agora a gente só tem mais seis. Ainda é o dia 2? Eu sei. Eu vou ser o adulto aqui e mandar real. Todo mundo precisa ser mais responsável com o consumo de água. Eu concordo. É pra eu concordar com o quê? Já, eu concordei por você. Tá legal, beleza. E também tá escuro, a gente tem que dormir. Caso vocês não se lembrem, aquele cara, o Mac, é o cara que perdeu dinheiro nesse vídeo e nesse vídeo. Ele basicamente perdeu um milhão e meio de dólares do canal nos últimos dois meses. Que jeito cruel de me apresentar. E apesar da gente ter melhorado o nosso abrigo, a segunda noite de sono foi pior do que a primeira. A gente não sabia, mas essa ilha tava infestada de insetos que acabaram picando a gente durante a noite inteira. Nossa. E por alguma razão, o Chandler e eu fomos os mais atacados. Eu não dormi nada essa noite. Imagine só quanta picada de bicho deve ter levado. Meu Deus. Enquanto a gente estava tentando dormir um pouco durante o dia... Nossa Senhora. Vocês podem imaginar o que os rapazes iam fazer sem supervisão. Pegar as galinhas. Mas tinha que levar um repelente, né? Sei lá. Então ontem perto daquele lado da praia, o Nolan e eu achamos uma rede. Hoje, os rapazes vão me ajudar a fazer uma armadilha. O plano é basicamente colocar uma rede gigante aqui, amarrar uma corda ali e aí... Pegar uma galinha. Vamos lá. Bom, se eu estivesse acordado pra impedir, isso não teria acontecido. Mas como a essa altura eu tava sentindo que eu tava quase morrendo, os rapazes oficialmente meteram o louco. Essa rede é forte. Agora sim. Durante os 30 minutos seguintes, os rapazes cortaram a rede no formato de um quadrado. Aí eles vissaram a corda em cima da árvore, amarraram a corda nos quatro cantos e ficou pronta. Funciona. É, funciona bem. Então, depois de armarem de novo e colocarem a isca, tava na hora de pegar as galinhas. Que que é isso? Uma armadilha pra pegar galinhas. Posso ver a corda? Não, não pode não. Vocês fizeram isso esse tempo todo? É. Achei que vocês estavam fazendo algo produtivo. Eu vou ser sincero, no começo parecia uma perda de tempo completa. Porque nas primeiras três horas, eles esperaram e esperaram. E não deu nada. Mas por algum motivo, Nick Especial não estava pronto pra desistir. E finalmente, depois de esperar ainda mais... Nossa, vai pegar um monte! Isso! Segura isso, segura isso, segura firme! Mac, o que que é isso? Jimmy, eu peguei! Ah, até que essa galinha é bem legal. É. Esse é o novo Brian, em homenagem ao pássaro da jangada. Quer saber, como você é um cara legal, aposto que quando você colocar o Brian no chão, ele vai continuar perto da gente. Coloca no chão. Hora de colocar o Brian no chão. Brian! Não, Brian! O que que você fez pro Brian? Achei que ele fosse na sua amiga. Ah, eu peguei ele com uma armadilha, então... A essa altura, quando o Brian foi pego e solto, tinha ficado bem mais fresco. Olha quanta mata pra trás ainda. O que deu pra gente energia suficiente pra uma aventura espontânea. Estão vendo aquela ilha lá atrás? A gente vai pra lá, Mac. Partiu? Eu sei que vocês estão pensando. Caramba! Eu quero andar pra longe de uma ilha agradável e segura pra uma pedra no meio do oceano. Pra ser sincero, eu não sei como responder isso. Isso parece bem contraintuitivo. Acho que isso é uma prova do quanto a gente tá entediado. Acho que a gente tá gastando muita água e energia. Mac, o que você tá fazendo? Cara, tem muito peixe aqui embaixo. Sério? É. Tem uma raia! Olha quanto peixe! Uma raia! Pior que não é fundo, né? Olha só isso. Tem água batendo nos dois lados. Essas pedras são escorregadias. A gente vai subir mesmo? Ai, meu Deus! Isso é muito maneiro! Que da hora, né? Conseguimos! Não sei porquê, mas conseguimos! Como a gente sai daqui? E como a gente volta pra nossa ilha? O jeito mais rápido é pulando. Eu não vou pular. Durante as últimas horas de sol... Eu acho que tá chovendo. A gente notou uma tempestade no horizonte vindo na nossa direção. A gente voltou pra ilha. A previsão falou que não ia chover, mas tem muitas nuvens por ali e a gente tem que se preparar. Vamos lá, vamos lá! Vamos passear! Anda, Nula! Conserta a barraca! Não! A chuva tá chegando! Conserta a barraca! Conserta as pagueiras que puder! Jander, mais folhas! E quando o sol se pôs, a gente se protegeu no nosso abrigo novo e melhorado. E esperou a chuva chegar. A pior parte disso é o desconhecido. Tá tão escuro que nem dá pra ver mais se a chuva tá perto ou não. Mas acontece que a gente teve muita sorte. A tempestade acabou passando bem do nosso lado. Mas o que eu posso adiantar é que ainda nesse vídeo, a gente não vai ter tanta sorte. Ai, meu Deus! Tá caindo! Tá caindo o mundo! Me ajuda aqui, cara! Eu só quero ir pra casa! Bom dia, rapazes! Meu quarto dia! Vamos tentar de novo. Falta mais três. Bom dia, rapazes! Depois de quatro dias na ilha, a nossa rotina matinal... Olha o botezinho ali, ó. Primeiro a gente acordava e reclamava como tinha dormido mal. Dormir essa noite foi muito difícil. Aí a gente usava o banheiro, às vezes ao mesmo tempo. Eu fico nervoso fazendo xixi junto de vocês. E depois comia mais uma vez comida enlatada. Estamos de saco cheio de comida enlatada. Então, digamos que achamos uma solução. Vamos pescar? É. Ai, meu Deus! Tudo isso pra pescar? Eles precisam ir muito, muito longe pra conseguir achar peixes. Os peixes não ficam nessa parte rasa do mar. Eles só ficam na parte mais funda, pra lá. Então... Essa ideia vai ser muito boa ou muito ruim? Eu acho que é bem ruim. O plano é um pouco perigoso, mas é simples. O Mack vai agir como um motor humano e puxar o Sean e o Nolan até a profundeza do oceano. E o Sean, sendo nosso pai especialista em sobrevivência, vai pegar os peixes e trazer de volta pra costa pra gente comer. Vocês pegaram a corda? E eles estão presos a essa corda de 150 metros. Se eles precisarem de ajuda, é só a gente puxar eles de volta, não é Chandler? É. A corda ainda tá aí? Tá, ainda tem muita corda. Mack, você tá legal? Hã? O Mack tá realmente puxando eles? Acho melhor a gente tirar a corda, Mack. Ela é só peso nua agora. Melhor não se arrepender. Agora a gente não tem mais corda. Estamos muito longe da praia. Aposto que eles estão começando a ficar enjoados. Olha só a tempestade. É uma tempestade? É melhor a gente ir logo. Aquilo é chuva? Aquilo é chuva. Algo me diz que essa corda já arrebentou. Não. Quer saber? Vamos começar a pescar. Acho melhor. Gente! A corda arrebentou! E só tá indo embora. Não tô vendo nada. Olha só a corda. Ei! Pegou alguma coisa? É, peguei. Ai! Pescou já. A gente pegou um bem. Segura, segura firme. É! Gente, quem não perde? É! Olha o peixe. É! E depois de duas horas pescando e um gasto calórico de 200... Já tem algo. Já tem algo. O que tinha pra mostrar era só um peixe. Mas peixe com só um peixe. É, claro que sim. O gosto é igualzinho dos peixes do mercado. Bom, você sabe de onde os peixes do mercado vêm, né? De onde? Do oceano. E apesar desse peixe do oceano ser surpreendentemente bom, tava na hora de comer uma coisa muito melhor. S'mores! S'mores! Pra começar, a gente tem que queimar as bactérias dos gravetos. Aí, você já fez s'mores antes, né, Jimmy? Bom, tem uma empresa de chocolates, né? Ah! Mac! O que você tá fazendo? Ah, droga. Ah... A gente pega o chocolate Fistibles, aperta desse jeito enquanto ainda tá quente. Oxe! Olha só isso! Não esqueçam de provar as novas barras Fistibles. As pessoas estão... Nunca vi! Tanto que elas estão esgotadas na maioria das lojas. Mas relaxa, a gente tá reabastecendo o mais rápido possível. Você nunca comeu s'mores na sua vida até comer s'mores recheados de Fistibles. E justo agora, quando a gente tá deitado e indo dormir, começou a chover. Por que sempre que a gente faz vídeos de sobrevivência, literalmente só chove quando a gente tenta dormir? Eu diria que o dia 4 foi bem sucedido. É, eu concordo. Você pegou uma galinha, eu peguei um peixe. Só faltam mais 3 dias de idiotice! Uuuh! Aí, ó. Mais dois dias, né? Fora esse aí. Cinco. Eu ia falar isso. Um dos motivos pra gente escolher essa ilha é porque aqui tem casas ou ruínas muito antigas, seja lá como você quiser chamar. Nossa, já... Eu acho que hoje é o dia de explorar elas. Eu concordo. Eu discordo. Eu achei que ninguém tivesse habitado ali. Eu tenho certeza de não começar essa expedição de barriga vazia. Já morou gente, então... Cabra. Mac, você não pode comer isso. Você não pode me impedir. Não. Foge, cabra! Jimmy, foge, cabra! Vai! Sai fora daqui! Isso! Por que você fez isso? Ela é nossa amiga. Não, não é. É comida. É, mais uma vez o Jimmy espantou a minha comida. Caramba! Tem galinha, cabra numa ilha. Tem galinha, cabra numa ilha. Beleza. Vamos nessa. Estamos quase sem água, gente. Eu preciso de um pouco pra aventura. Eu vou tentar encher isso de água de coco enquanto isso. Bora. Vão na frente. Eu já tô indo. E o que eles não sabem é que vai ter uma surpresa esperando a gente no topo das ruínas. Vai fazer sentido daqui a pouco. É meio bizarro você ficar atrás e falar com a câmera. É, tipo quando você perdeu um milhão e meio de dólares. Ah, é. Vem comigo, galera. Jimmy, eu acredito em você. Por um segundo, eu pensei que isso era a montanha. Eu esqueci que a gente nem chegou no pé da montanha ainda. E quando a gente sobe essa montanha, eu vou falar pros chapazes sobre a Western Union. Com a Western Union, é fácil enviar dinheiro pra sua família... Aí, ó, a propaganda. A gente vai na frente. É, continua falando, Jimmy. É, espere por mim. A gente vai andar até lá em cima? A Western Union também tem um site e aplicativo gratuitos que são simples e seguros. Até minha avó pode usar? Até a sua avó, Mac. E antes de chegar aqui, eu usei a Western Union pra pagar o cara... Cara, toma cuidado. Um segundo, Western Union. Eu também usei a Western Union pra pagar o cara do barco que me deixou aqui nessa ilha. E como a empresa existe há uns 100 anos, eu sei que meu dinheiro chegou até ele, mesmo eu mandando nos Estados Unidos. Olha só como a gente já tá longe da praia. Cara, tem um arco-íris ali. É um arco-íris. Não é verdade? Mas falta andar muito ainda, tá? Eu não quero ser o chato do grupo, mas tem chuva vindo aí. Aquela nuvem gigante? Aquela nuvem gigante. É, você tá sendo chato. E aí, dá pra ver o Sean daqui. Cara, ele tá melhorando o abrigo. O Sean tá fazendo o jantar. Sean! Eu tô vendo eles. Sean! Ele ouviu. E aí, galera? Acena se você é um nerd. Ah, ele tá acenando. Vai tá enxergando quando a gente voltar da trilha? Vai. Como a gente vai enxergar? Depois a gente arruma um jeito. Vai dar muito e alguém cair daqui, hein? Você tá bem? Tá bem? Tô vivo. Tão vendo aquilo bem ali? Gente, vem. Chega mais. Bem-vindos às ruínas. Isso é muito irado, cara. Que da hora, né? Tem uma caixa amarela? Você é esse, meu irmão? Que bom que perguntaram. Eu paguei 10 mil dólares pra uns caras com a Western Union pra trazer essa caixa pra cá. Sério? Nolan, tem um pé de cabra na frente? O que vocês acham que tem aqui? Pizza? Você sabia que a gente ia ficar sem água? Então, você trouxe água extra nessa caixa. Enquanto a gente abre isso, não tem hora melhor pra baixar e assinar o Western Union. A sua primeira transação é de graça. Acesse westernunion.com.br MrBeast. E eu sei que dava pra ter enchido essa caixa de água e comida, mas eu pensei em trazer alguma coisa ainda melhor do que isso. Mac, esse momento te lembra alguma coisa? Segura essa foto de você perdendo 800 mil. E aqui tem uma foto de você perdendo 700 mil. Cara... Nossa. Por que? Por que tá me enganando disso? Você vai entender, calma, relaxa. Então, eu não fiz isso pra zoar o Mac por perder um milhão e meio de dólares. Sério? Porque é exatamente o que tá aparecendo. Eu fiz isso pra te dizer que a gente vai te dar mais uma chance em um último vídeo. Ah, fala sério. Mas é só a última chance. Vou ter uma terceira chance? É a última chance. Eu vou ter mais uma chance. Se olharem no último vídeo que fizemos, todos os comentários falavam traz o Mac, traz o Mac, traz o Mac. Espero que você ganhe. Vou ter mais uma chance. Mais importante do que sua chance, tem ruínas por aqui. Vamos dar uma olhada. Terceira chance. Não vou decepcionar vocês de novo. Essa ruína tem quase 100 anos. Imagina construir isso 100 anos atrás só pra um bando de youtubers explorar. Nossa! Nossa! Que irado! Por que tem um cacto lá em cima? O cacto andou até ali ou alguém colocou o cacto ali? Tem como o cacto ter andado, Jimmy. Ele não tem perna. Eita, papai. Vamos dar uma olhada do outro lado da caixa. Tem mais ruínas por lá. Que doideira, cara. Olha só como as árvores cresceram... É muito antigo isso, né? Caramba! Vocês acharam que valeu o esforço? Como eu ganhei mais uma chance? Eu acho que sim. Tá bom. Ele é parcial. Vocês geriam que valeu a pena? Não. Não tem pitch na caixa, então não. A essa altura, o sol do dia 5 já estava se pondo na ilha. No caminho de volta pro acampamento, a gente parou no topo da montanha pra admirar a vista. Eu não gostaria de escalar uma montanha aleatória com mais ninguém além de vocês. Mariu? Talvez com o Dwayne Johnson. Faz sentido. Mas além dele, mais ninguém. Eu vou ser sincero, gente. Eu devo lembrar disso pra sempre. Eu também. Eu acho que essa vista fez a jornada valer a pena. Caramba! Reforçei ele contra a chuva. Tem água de coco, cometas enlatadas. Tem bem mais água. Tá ficando bem escuro. Eu nem consigo mais ver a floresta direito. Eu não sei como eles vão conseguir sair do topo da montanha e atravessar essa floresta no escuro. Aqui é mais assustador a noite. Ah, eles estão com lanterna. Tá de bom? Tem um espinho aqui. Mas a gente mal sabia que encontrar cactos no meio da noite, na real, seria a menor das nossas preocupações. A gente acabou chegando num beco sem saída. O que é meio assustador no meio de uma floresta. Se perderam. Pra qual direção? É por aqui ou por aqui? Pera, dá pra ver três trilhas diferentes. Cara, tem uma bem aqui e tem outra bem aqui. Meu Deus. Tem uma trilha. É aqui. Ou é aqui. Tenho certeza que não é por aqui. Vem comigo, gente. Eu vou escolher uma trilha aleatória. Vem comigo. Calma aí. Não, não, não. Eu acho que era por aqui. Não, é por aqui. Ai, tá chovendo. E a gente deve ter dado muita sorte, pô. A gente deve estarmos perdidos. Começou a chover. Tem certeza que é o caminho certo? Jimmy, era pra lá. Lá da gente vai. Tem certeza que era pra lá. Chandler, Chandler. Você tem certeza disso? Tenho 10% de certeza que é por aqui. Não seria melhor ter 90%? Você tem 90%? Dá pra andar logo? Tá caindo mundo nessa montanha. Vai, tá chovendo. Por que escolher e depois voltar atrás? Tanto faz. Cara, isso tá ficando perigoso, hein? Tá escorregando. Isso daqui tá muito escorregadinho. Tô. Eu quase caí de cara. E como se não desse pra ser mais azarado, além da gente se perder na chuva, a gente ainda teve uma terceira coisa pra se preocupar. Acima de você tem a árvore mais perigosa do mundo. Se chover, ela vai soltar veneno que vai queimar a sua pele. Tomem cuidado com a saiva venenosa, já que tá chovendo. O que dá pra gente fazer? Não deixar o veneno cair em você. Ah, com toda certeza essa é a árvore venenosa, gente. Quer dizer que a gente tá perto. E tendo pegado o caminho certo ou não, dava pra ver que a gente tava chegando perto do acampamento. Tem areia. Tem areia aqui. Graças a Deus. A gente chegou? O acampamento é ali. A gente tem a rara oportunidade de assustar o chão. A gente vai aproveitar isso? Sim. É claro. Ok. Meu Deus, que susto. Conseguimos. Eu fiz o jantar e trouxe água de coco. Muito obrigado. Saúde, gente. Nossa, tem gosto de coco. Depois da trilha, a gente comeu, tomou banho e quando a gente se secou, parou um pouco pra olhar pras estrelas. Porque quando se está no meio do oceano, parece muito que se está em outro planeta. Mas, de repente, o que tava chegando era uma coisa que a gente tava temendo durante todo o desafio. Tempestade. Pessoal, mais notícias. Tem muita água em cima do nosso abrigo. Não sei se vai ser seguro ficar aqui embaixo. Apesar dos esforços anteriores pra reforçar nossa estrutura, a água tava começando a acumular na parte de cima do nosso abrigo. Tem muita água aqui em cima. Será que ela vai fazer o abrigo ceder? E apesar de a essa altura a gente só querer uma noite de sono, a gente teve que levantar e trabalhar. Ai meu Deus, a gente tá ferrado pra caramba. Essa chuva realmente durou a noite inteira e acabou com a gente. E depois de duas horas de chuva, um abrigo danificado e camas encharcadas, não tinha chance nenhuma da gente conseguir dormir essa noite. Dormir com a chuva é a pior experiência que dá pra ter nesses desafios. Eu tô muito cansado. Espero que a chuva passe logo. E mesmo sendo o pior momento do desafio, nossa única opção era esperar a chuva passar. Sexto dia. Falta mais um. Acho que nunca senti tanto frio na vida. Quer fazer o que hoje, Nola? Eu sei lá. Eu não quero fazer nada. Bom, eu só quero sair daqui. Esse lugar é um saco, falando sério. Eu tô enjoado e eu tô cansado e eu quero ir pra casa. A essa altura, a ilha já tava acabando com a gente. Isso tá meio que virando um pesadelo bem rápido. É que vai se tornando cansativo, né? A nossa saúde mental também tava sofrendo. Tem um limite de comida enlatada que você pode comer e horas que você pode passar no sol antes de se sentir péssimo. E eu tô me sentindo péssimo. Eu tô com dor de cabeça, eu tô muito cansado. Tava na cara que a gente teria que tomar medidas drásticas pra conseguir completar esse desafio. Tô procurando a torta de pêssego. Tá vendo a torta de pêssego? Achei uma. Então, pra ajudar a gente a se animar, a gente comeu torta de pêssego enlatada no café da manhã. Bem gostoso. Eu gostei. Pra uma lata. E com a ajuda desse café da manhã não ortodoxo, a gente tava começando a voltar ao normal. Nolan! Vixe Maria! E ficou evidente como a gente ia conseguir sobreviver ao dia 6. Isso! Se divertindo em friamento. E eu comecei a perceber. Apesar de a gente ter sofrido bastante. Porque a gente pegou o assento mais pesado do mundo. Que essa viagem ficou marcada por muita diversão. Saúde, gente. E aventura. Conseguimos! Da hora, tá? Da hora. Quando eu penso nesse desafio, provavelmente vamos lembrar menos dos momentos ruins do que dos momentos bons. Isso é bem legal. E com o sexto dia do nosso desafio finalmente chegando ao fim, a gente vai comemorar a nossa última noite com uma fogueira gigante. Mas ela tá queimando até demais. É, eu vou sair daqui. Tá muito quente aqui. E quando a gente acordar amanhã, o desafio vai acabar. E quando o sol nasceu no dia 7. Bora, vamos sair daqui. A gente desfez o acampamento e arrumou tudo com uma coisa em mente. Sair desse lugar e nunca mais voltar. E antes da gente sair, eu só quero aproveitar para dizer. Obrigado a todos por assistir. Agora deu bom. Vocês são o único motivo de vídeos como esse existirem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.